Yo, Esparta na voz, tem uma bagunça ali no carro, não sou aquele cara que se preocupa muito com o cenário não, não sou aquele cara que é muito cuidadoso não, só faço acontecer do jeito que tiver, com as peças que tiver, a ferramenta que tiver na mão, se tiver com a mão, vamos com a mão, vamos cavar com a mão, e é isso, o tema do vídeo é o seguinte, o que já quebrou, já quebrou pai, não tem mais conserto, uma vidraça quebrada, é a vidraça, ou seja, o que passou, passou, seja amoroso, seja de vida, se alguém morreu não volta mais, você vai sofrer, lógico, não sou insensível, é insensível, é madurão, felizmente a gente nasce para morrer, a gente batalha para viver uma vida melhor aqui, ter um corpo melhor para aguentar a gente, uma saúde e tal, uma vida, não aparentar a idade que nós temos, porque a gente se cuida, tem saúde, se você não usa droga, não fica aí na putaria, na noite se estragando, virando noite e tal, você vai ter aqui ó, vai ter um shape bacana, tem um corpo legal, entendeu, vai ter uma pele melhor, isso mano, você não precisa ser privilegiado não, nem invejar os outros, se você correr atrás você vai ter cara, se cuide, se cuide, faça uma boa alimentação, mas é porque é rico, é playboy, não cara, corre atrás que você vai ver mano, sai da esquina ali o dia inteiro, porque tem gente que eu conheço que fica naquela esquina ali ó, há 30 anos já meu, 30 anos cara, na mesma esquina, e aí, vai reclamar que o Eloy tá de Porsche, que o banco de couro, XTR, vai reclamar que o Eloy tá com shape monstro, vai reclamar que, pô, o Eloy usa uma corrente legal aí, tem uns amigos diferenciados, X620, pô mano, faz o teu corre cara, vai pra luta mano, ninguém quer tá perto de uma mente que não é brilhante não, que não é admirada, ninguém quer tá perto de vacilão reclamante não, então, o que já quebrou, quebrou, vai pra luta, ah meu relacionamento, quebrou, ó, vou te falar, vou dar o grande lance no relacionamento, teve traição, teve vacilação, teve outras pessoas, a pessoa trouxe outras pessoas pro seu santuário, não, não tem conserto, não vai ser a mesma coisa, mas se você for um artista, você faz uma obra de arte com nada, com materiais que ninguém faria nada normalmente, relacionamento é isso, outros setores, trabalho, meu, só você sabe, sua guerra, sua luta, sua busca, vai pra cima, não desiste, e lembre-se, nunca se esqueça, que já quebrou, já quebrou, não tem conserto, então foque nas coisas que você pode mudar, foque nas coisas que você pode mudar, não nas coisas que não depende de você, no universo, não depende de você, cara, entendeu? O pneu do teu carro furou, você não pode controlar isso, aconteceu, o que você pode controlar, você ir lá e arrumar com sua própria mão, trocar, ou ligar pra alguém pra arrumar, ou ficar ali, a escolha é sua, entendeu? Deixa o carro, vai pro teu compromisso, depois volta e resolve, as escolhas são suas, é isso, é isso, vai bom ano espartano, tamo junto, tô cheipado, cada vez mais a milhão, milhão, mil grau, bolado, seguinte, rap novo meu saindo, mais dois vídeos novos no canal, novidades no Instagram, tamo junto?